Bom dia, manhã de 7 de agosto para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 585. Estamos falando de dificuldades no evangelho de João. João capítulo de número 5 versículo de número 31 lemos assim Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Como é que é se Jesus testifica de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro? Mas em João capítulo 8 versículo de número 14 Jesus disse, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro Porque sei de onde vim e para onde vou Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou Afinal de contas, o testemunho de Jesus é verdadeiro ou o testemunho de Jesus não é verdadeiro? Porque em João 5.31, ele diz que se ele testifica de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro Mas em João 8.14, o seu testemunho é verdadeiro Vamos à solução dessa dificuldade Há duas formas de entender esse verso Uma é que Jesus está falando hipoteticamente E outra que Jesus está falando na verdade, na atualidade A primeira interpretação diz que Jesus disse, em essência Que se eles não estavam aceitando o seu testemunho Ele tinha um testemunho maior do que João, o batista E isso tem a ver com o verso seguinte Onde Jesus diz Há outro que testifica de mim E o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro E no verso 33, Jesus fala de João, o batista Então o contexto sugere Que o testemunho que Jesus estava dando Não era dele mesmo, mas João estava testemunhando A outra forma de ver é que o verso aqui é declarativo E não hipoteticamente E que todos dois textos estão corretos Tanto de João 5.31, quanto de João 8.14 O que Jesus, na verdade, está dizendo aqui É que o seu testemunho, para ser verdadeiro De acordo com Deuteronômio 19.15 Era preciso duas ou três testemunhas Assim, podemos entender dessa forma Que Jesus, como a verdade encarnada João 14.6 Tudo que ele fala é a verdade Mas, de qualquer forma Para estabelecer diante dos judeus O seu testemunho Era preciso que outro testificasse dele Por isso, o meu testemunho não é verdadeiro No sentido que Jesus não queria dar testemunho de si mesmo Mas sim, João deu o seu testemunho Acerca de Jesus E o pai também dava testemunho Através das obras que se operavam E era o próprio testemunho das escrituras Então, podemos entender essa passagem da seguinte forma O testemunho de Jesus não é verdade Na forma como ele estava falando ali na atualidade O seu testemunho não era verdade Pessoalmente, ele testificando de si mesmo Ou seja, ele falando de si mesmo Agora, o testemunho de Jesus é verdadeiro oficialmente O testemunho de Jesus é verdadeiro legalmente O testemunho de Jesus é verdadeiro para os judeus Porque o pai testifica do filho Portanto, espero que você tenha entendido Que, conforme nós olhamos O texto está correto E não há contradição Porque o texto está sendo usado Num diferente sentido Bom, espero que você tenha gostado Desta dificuldade de hoje E que se você ainda não assinou o nosso canal Subscreva PR Eugênio Piacentini O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini O canal da Bíblia Ao entrar no canal Clique naquela foto redonda Irá aparecer um menu Aí você clica no playlist E ali no playlist Você vai encontrar um total De 237 pastas Com mais de 6.700 vídeos para você PR Eugênio Piacentini O seu canal da Bíblia Subscreva e divulgue esse canal Amém Amém